Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, Chevrolet C10 à venda a partir de R$ 10.000. Eu fiz uma seleção com o Chevrolet A10, C10 e D10, a gasolina, álcool e diesel respectivamente. Cabine simples, com carroceria de lata e carroceria de madeira. Com preço entre R$ 9.500 e R$ 65.800. Eu já peço que você deixe seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações para você ficar sabendo cada vez que eu postar vídeo aqui no canal. Eu vou deixar uma meta de 2.000 likes. Se esse vídeo chegar a 2.000 likes, eu faço mais um vídeo com o Chevrolet Série 10 à venda. No final do vídeo, eu vou mostrar como entrar em contato com os vendedores. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço. Só pago qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois o negócio fechado. Antes de você fechar o negócio, antes de você comprar qualquer carro usado, consulte o histórico do veículo. É só clicar no primeiro link na descrição e no comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo com o link. Use meu cupom UNIVERSO e tenha 10% de desconto na consulta. No final do vídeo, eu vou explicar como funciona o histórico de um veículo. A primeira é uma Chevrolet S10, ano 1974. Boa para trabalhar. Aceito cartão. Troco por carro ou moto do meu interesse. Motor 1.6 só para rodar. Tem documento e recibo. Diz a descrição. Bom, aqui está falando motor 1.6. Não sei se esse carro está equipado com motor 1.6. Ou se é o interesse em troca em um carro 1.6. Isso aí só perguntando ao vendedor mesmo para saber. Pintura do carro está mais ou menos. Não está boa, mas não está tão ruim. Rodas de ferro. Pneu usado aparentemente meia vida. Carroceira aparentemente boa. Não tem nenhuma foto no interior do carro. A direção é mecânica, não é hidráulica. Essa Chevrolet C10 encontra-se em São Paulo, capital. E o preço é R$ 9.500. A próxima Chevrolet A10 Custom, ano 1989. GM A10 Custom, carro em bom estado. Documentos OK, mecânica OK. Diz a descrição. Pica preta. Último ano da Chevrolet A10. Pintura do carro, pelo que dá para ver nas imagens. Não está ruim. Rodas já se estilizadas. Da D20 a partir de 90. Pneus radiais. Pneus do carro estão meia vida. Frente da D20 a partir de 93. Espelhos retrovisores cromados. Não tem nenhuma foto no interior da picape. Ela é motora álcool. Motor 6 cilindros, 4.1. Essa Chevrolet A10 encontra-se em São Paulo, capital. E o preço é R$ 24.900. A próxima é a Chevrolet A10, ano 1984. Caminhonete Chevrolet A10, em ótimo estado de conservação. Motor original. Documentos 2022, tudo OK. Diz a descrição. Picape muito bonita, na cor azul. Direção é mecânica, tem som. Carroceria de madeira. Pintura do carro, pelo que dá para ver nas imagens. Está boa. Frente original. Rodas de ferro. Pneus radiais. Pneus do carro estão bons. Carroceria de madeira do carro também muito boa. Na mesma cor da cabine. O interior do carro, está em bom estado. Banco interiço, forrado em curvinho. Forração do banco, muito boa. Fouls e portas, maçanetas internas, tudo OK. Volante original, dois raios. Picape está muito original. Essa Chevrolet A10 encontra-se em Domingos Martins, no Espírito Santo. E o preço é R$ 29.800. A próxima Chevrolet A10, ano 1980. GM D10, ano 1980. Chassi alongado, original de fábrica. Motor Perkins, 4 cilindros, terceiro dono. Documentos em dia, no meu nome. Reciba em branco. Estrutura 100%. Caminhonete bem alinhada e original. Chassi 100%. Laudo aprovado. Ela é básica, não tem direção hidráulica. Diz a descrição. Bom, aqui disse que é alongada de fábrica, então não é alongada, porque alongado é o veículo que não é longo de fábrica. Então essa daqui é uma D10 chassi longo. Carro na cor vermelha, a pintura do carro, está mais ou menos. Tem faróis de milha. Rodas de ferro, originais, seis furos. Pneus radiais. Pneus dianteiros, meia vida para bons. Pneus traseiros, meia vida, um pouco mais fracos. Carroceria de madeira do carro, está boa. O assoalho da carroceria também está muito bom. O interior do carro está em bom estado. Forração do banco, interiço, tecido, está boa. Foros de portas, maçanetas internas. Motor Perkins. 4236 original. Motor a diesel. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Jundiaí, São Paulo. E o preço é R$ 37.900. A próxima Chevrolet A10, ano 1987, raridade original. Há 15 anos na família. Caminhonete original e conservada, nada para fazer. Mecânica álcool, quatro cilindros, original de fábrica. Troco por carro, Dunster, Tucson, Sandero Steepway ou caminhonete pequena. Documentos no meu nome, placa do Mercosul. Diz a descrição. Bom, se você tem algum desses carros que eu falei e quer trocar numa caminhonete, essa é a chance. Chevrolet A10 na cor branca, 4 cilindros, é bem rara. Essa A10 com carroceria de D20 já é bem rara. E com motor 4 cilindros, 2.5, motor mais econômico, é mais rara ainda. Está com a grade original na frente, grade preta. Pintura do carro, pelo que dá para ver nas imagens, está boa. Faixas laterais. Essas faixas são da D2096. D20 T-Lux. Rodas de liga leve. Rodas muito bonitas. Pneus do carro, aparentemente meia vida. Tem estribos laterais. Caçamba do carro, está em bom estado. Está com lanternas traseiras fumê. O interior do carro está em bom estado, banco interiço. Foração do banco está boa. Foros e portas do carro, tudo ok. Carro tem alarme, som, direção hidráulica. Volante original de 3 raios. Motor 2.5, álcool. Essa Chevrolet A10 encontra-se em Santo André, São Paulo. E o preço é R$ 39.900. A próxima é a Chevrolet C10 Diesel, ano 1979. Motor Perkins. Direção hidráulica a toda prova, com pneus janteiros novos, colocados recentemente. E traseiros meia vida. Porém, vai com dois pneus ainda nunca rodados Goodyear, como nas fotos. Tem mais dois steps. Pelo valor que peço, dou junto tanque cheio, 70 litros. E transferência também, pois ela está no meu nome, tudo certinho. Dependendo, eu aceito troca por carro ou moto. Pode trazer o mecânico e olhar a caminhonete. Diz a descrição. Picape chassi longo. Picape branca, toda equipada. Carroceria toda branca também. Tem os bonecos da Michelin. Nos retrovisores. Tem climatizador. Quatro faróis de milha. Calotas nas duas rodas. Carroceria bem longa. Com certeza, essa carroceria passa dos 3 metros. Lanternas traseiras dos caminhões Mercedes-Benz. Tem lameirão. Carroceria está muito boa. Carro está bom de pneus. Acompanha dois pneus novos, radiais, sem uso. No interior do carro, só tem uma foto que mostra o climatizador. Tem rádio CD-Play também. Motor Perkins. Deve ser o motor Perkins AD10. Já que esse carro é uma C10, cujo motor a diesel foi adaptado. Tem estribos laterais. Essa Chevrolet C10 encontra-se em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 42 mil. A próxima Chevrolet D10, ano 1982. D1082, diesel hidráulica. Motor feito inteiro com nota fiscal. Está com menos de mil quilômetros rodados. Depois de feito, quatro pneus novos. Pintura nova. Câmbio diferencial revisados. Carroceria foi feita há 10 anos. A pintura é nova também. Excelente caminhonete. Tapeçaria a fazer. Fica R$ 2.000. Se vendessem tapeçaria, descontamos o valor. Diz a descrição. Picape está bonita. Pintura sai blusa, bege branco. Pintura nova, tanto da cabine quanto da carroceria. Está com pneus radiais. Pneus muito bons. Rodas da D20. Rodas de ferro A16. Carro muito bem conservado. Calçado de pneus. Carroceria muito boa. Não tem nenhuma foto do interior. Mas segundo o vendedor, tem que fazer a trapeçaria do interior. Motor Pekes. 4236. Motor original. Tem direção hidráulica. Essa Chevrolet D10 encontra-se a Pucarana, no Paraná. E o preço é R$ 42.000. A próxima é a Chevrolet D10. Ano 1981. Picape na cor branca. Em ótimo estado de conservação. Picape muito bonito. Pintura muito boa. Está com rodas já estilizadas da D20. Pneus radiais largos. Pneusada está meia vida. O estepe também está meia vida. Caçamba do carro tem aquela pintura. Anti-corrosão. O emadeiramento da caçamba está bom. Com açalho todo de madeira. Além dessa pintura anti-corrosão. Os palachocos cromados. Está em ótimo estado. O interior do carro também está em ótimo estado. Foração dos bancos muito boa. Bancos em couro. Está com o volante de três raios. O volante do Gol Bola. Tem um ar-condicionado adaptado. Nos anos 80 o pessoal costumava adaptar. Que era coisa rara. Um carro sair de fábrica com ar-condicionado. O picape era impossível. Até os anos 80 não tinha opção de ar-condicionado. A D20 só passou a oferecer o ar-condicionado como opcional. A partir do modelo 1990. Quanto mais a D10. Mas enfim o interior está em bom estado. Ótimo estado aliás. Essa D10 tem ar-condicionado. E direção hidráulica. É equipada com motor Perkins. 4.236. Motor tem 83 cavalos de potência. Essa Chevrolet D10 encontra-se em São José do Rio Preto, São Paulo. E o preço é R$ 54.900. A próxima Chevrolet D10. Ano 1980. Pneus bons. Otman mecânica. Motor Perkins. Diz a descrição. Picape com pintura sai blusa. Beige verde escuro. Pintura do carro está muito boa. Rodas de liga leve. Essas rodas são da Hilux. Pneus radiais largos. Pneus usados está boa. Essas rodas são a 16. Estribos laterais. Carroceria do carro na mesma cor. Da picape. Carroceria de madeira do carro muito boa. O assoalho da carroceria também está em ótimo estado. O interior do carro também em bom estado. Faça um dos bancos muito boa. Está com bancos mais modernos. Três lugares. Banco do motorista individual. Está com o volante do Opala. A partir de 85. Fols e portas do carro. Tudo ok. O carro está muito bom de pneus. Motor Perkins. 4236. Motor diesel original. Essa Chevrolet D10 encontra-se em Goiânia e Goiás. E o preço é R$ 55.000. A próxima Chevrolet A10. Ano 1989. Super nova. Toda original. Diz a descrição. Picape na cor marrom. A cor dessa picape é uma cor bonita. A picape está muito bonita. A pintura é muito boa. Frente da D20 93. A 96. Faróis de milha. Rodas de aço estilizadas. Da D20 a partir de 90. Pneus do carro estão muito bons. Pneus praticamente novos. Tem estribos laterais pretos. Lanternas traseiras fumê. Motor seis cilindros. A álcool. O interior do carro está em ótimo estado. Bancos com apoio de cabeça. Três lugares. Volante original. Três raios. Motor do carro também está muito bonito. Essa Chevrolet A10 encontra-se em Barueri, São Paulo. E o preço é R$ 65.800. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Antes de você fechar o negócio, antes de você comprar qualquer carro usado, consulte o histórico do veículo. Para saber quantos proprietários esse veículo já teve. Às vezes o vendedor diz que o carro é de único dono ou segundo dono. Mas o carro já teve vários donos. Para saber se o veículo já passou por leilão, se tem sinistro, se o veículo já se envolveu em acidente, se tem multas e débitos, bloqueios judiciais, busca e apreensão, alienação, gravames, comunicação de venda. Roubos e furtos, se tem algum recall pendente. Para saber o número do chassi e o número do renavan, etc. São mais de 60 informações sobre o veículo. É só clicar no primeiro link na descrição e no comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo com o link. Use meu cupom UNIVERSO e tenha 10% de desconto na consulta. Agora vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um alô para o Edmaio de Mazão, Teresina Piauí, Paulo Rodrigues, Remanso Bahia, Heraldo Santos Souza, Italva Rio de Janeiro, Luciano Ricardo Neres Pereira, Ilha de Itaparica Bahia, Carlos Alberto da Silva, Serra Espírito Santo, Antônio Vicente Castro, Jardinópolis São Paulo, Francisco Gomes de Souza, Santa Filomena Piauí, José Fonseca, Oiapoque Amapá, Valdemir Barbosa, Itabuna Bahia, Fábio Ribeiro Lima, São Paulo Capital, Alaô Santos, Itacoaquecetuba São Paulo, Neucino Marques, Brasília Distrito Federal e Antônio Ceará. Picos Piauí. Legenda Adriana Zanotto